Olá pessoal, desta vez eu trago para vocês mais uma leitura dramática e hoje eu separei o livro Certa Feita, Causos do Vale do Mucuri, do Bilora Isto mesmo, o Bilora ele é um baita de um músico, compositor e também escritor e ele é da cidade de Contagem, no estado de Minas Gerais Vamos conferir? Goleiro Fumante Quando criança, na Roça, Córrego do Norte, o futebol era o sonho mágico Nasci e fui criado ao lado de um campo Ali presenciei muitas pelejas, ora o time local enfrentando Santa Helena ou outros povoados vizinhos, como Prechedo, Corgo Bastião, Prata Além dos índios machacales que, naquela época, contavam com dois craques de bola Jupi e Zé Pirão Acho que foram dois dos melhores que vi tratar a bola com a maestria próxima dos profissionais Uma sabedoria natural, pois nunca presenciaram algo ou tiveram algum treinamento Se o meio de comunicação que havia no Córrego Norte era apenas o rádio Imagina na aldeia machacale O nosso universo, além do rádio, não passava do perímetro de 100 km² no máximo Abrangendo as cidades vizinhas Machacales, Bertópolis, Umburatiba, Águas Formosas e, claro, Santa Helena de Minas Mais próxima do povoado Quando havia uma partida ou torneio importante em Santa Helena A gente fazia de tudo para ir A distância de 8 km teria de ser percorrida a pé Num destes torneios, no final da década de 70, eu não pude ir Ao tentar pular o Rio Norte, numa das brincadeiras que fazíamos, torci o pé Senti mais por não poder ir do que pela dor causada pela torção do tornozelo Os meninos contaram tudo Inclusive Vá, meu irmão Um dos times mais comentados e admirados daquele torneio Foi o de Machacales Que contava com craques como Zé Telo Que, há alguns anos, encontrei morando em Betim Região metropolitana de Belo Horizonte Catalisca, falecido em 2016 E Zé Misera Que se machucou feio naquele dia Sofrendo uma entrada violenta Não sei por onde anda Também naquele período Pude presenciar um caos hilário Numa partida entre o Córrego do Norte e o Córrego Sebastião Acontecido no campo de Santa Helena Foi combinado que cada equipe dos povoados Pudesse escolher dois jogadores da cidade Para jogarem em seus times Os escolhidos do Córrego do Norte foram Divaldo de Daniel e Ju Fartura Do Córrego Sebastião Só me lembro de Zé Fartura Goleiro, irmão de Ju O tal de Zé defendia bem o gol Mas, além da margosa Gostava de fumar um cigarrinho de palha Sem aguentar esperar o fim da partida Pediu a alguém que lhe acendesse um pito Quando se deliciava daquela nicotina Que beijava venenosamente seus pulmões Uma bola foi cruzada em sua área E ele não teve tempo de cuspir fora Subiu junto com seu zagueiro E o atacante adversário Não sei se foi a bola Ou se o corpo de algum dos jogadores Que prendeu o cigarro em seu beiço Caiu no chão, gritando de dor Quando se levantou Havia um sinal de queimadura no lugar do bigode Mas não largou a bola E nem levou o gol O Córrego do Norte ganhou de 1 a 0 Com o gol de Divaldo de Daniel Feito depois do episódio do cigarro Pessoal, muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Em caso positivo, deem um curtir aqui neste vídeo Se inscreva também no nosso canal Se você ainda não for inscrito Você pode também ativar o sininho aqui Para ser avisado quando a gente postar alguma coisa legal Tá bom? Então, beijo para quem é de beijo Abraço para quem é de abraço